Bom dia, bem-vindos ao WFaria News. Eu sou o Leonardo Masillo e essa é a sétima edição do nosso informativo semanal do mundo jurídico. Hoje o nosso programa vai ser dividido em dois blocos, ambos tratando de tributação. No primeiro nós vamos falar da postergação, a nova postergação do pagamento de tributos federais feitas pelo governo federal. E no segundo nós vamos falar do andamento da batalha judicial entre contribuintes e fisco sobre a constitucionalidade da contribuição para o SEBRAE, a PECS e a BDI. O WFaria News é essencialmente interativo, então havendo qualquer dúvida façam perguntas pelo chat que nós vamos responder ao vivo para você. Nós pedimos apenas que você indique seu nome e e-mail, porque se nós não conseguirmos responder ao vivo, nós vamos fazer isso logo após o término da edição. Bom, para falar do primeiro assunto nós vamos chamar o coordenador da área tributária do WFaria Advogados, Vitor Corrade. Bom dia, Leonardo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, Vitor, no começo da pandemia, o governo federal, logo depois de notar que isso vinha para ficar, editou algumas normas sobre postergação de pagamento de tributos, né? E agora me parece que ele estendeu essa postergação para outros períodos. Eu gostaria que você explicasse para a gente que tributos tiveram seus vencimentos prorrogados inicialmente e qual foi a extensão agora recente dessas prorrogações de vencimento? É isso mesmo, Leonardo. As pessoas que nos acompanham, elas vão se lembrar, pouco depois das medidas restritivas de circulação, logo no início de abril, o governo federal editou a portaria, foi pelo Ministério da Economia, editou a portaria 139, que postergava o vencimento daquelas contribuições previdenciárias, patronais, né? E das contribuições ao PIS e da COFINS, das competências de março, abril, para julho e setembro. Então, essas postergações ocorreram e imaginava-se que, nesse momento, as atividades estariam voltando à sua normalidade e, com isso, não seria necessária nova postergação. Não é o que a gente tem enfrentado, não é o que a gente tem visto. Então, o fato é que agora, no começo de... agora, no finalzinho do mês, na semana passada, os vencimentos referentes à competência de maio, que deveriam ser recolhidos agora, em junho, foram postergados para outubro, ou seja, recolhimento em novembro. Só esclarecendo melhor aqui, a competência de maio foi postergada para a competência de outubro. Os vencimentos da competência de maio ocorrem em junho e o vencimento da competência de outubro ocorre em novembro. Essa foi a última postergação que ocorreu, tanto da contribuição previdenciária patronal, quanto das contribuições ao PIS e da COFINS. Vitor, e como é que ficam as obrigações acessórias em relação a essas contribuições, a esses tributos? O que... as obrigações acessórias, na mesma data em que foi editada aquela portaria do Ministério da Economia 139, logo no comecinho de abril, veio a ser editada também uma instrução normativa pela Receita Federal, a instrução normativa 1932, e essa instrução normativa postergou para o 15º dia útil de julho a entrega das DCTFs de abril, maio e junho. Ou seja, a DCTF que referente agora a junho, que deveria ser entregue agora em junho, já estaria postergada por essa instrução normativa para julho, ou seja, não tivemos nenhuma alteração nova, né, além daquilo que já tinha ocorrido no início de abril, que seria a postergação da DCTF de junho e também da ECD, né, para que a entrega fosse feita para julho. Então é isso que a gente tem hoje. Bom, Vitor, agora pergunta que não quer calar e que tem gerado uma grande dúvida no mercado em relação aos tributos retidos, né? Como é que ficam os tributos retidos com essa postergação de vencimento? Porque as fontes pagadoras continuam ainda tendo a obrigação de fazer a retenção desses tributos, assim que fazem os pagamentos das notas, né? Então como é que fica isso? A fonte pagadora pode parar de reter? O que que o contribuinte pode fazer para que também em relação aos retidos ele consiga ter esse benefício da postergação? Boa pergunta, Leonardo. Todos os eventos relacionados a retidos costumam ser um pouco mais delicados, né? O que a gente pode afirmar categoricamente é que as empresas responsáveis pela retenção não devem deixar de fazer as retenções, ainda que tenha havido a postergação, porque o que foi postergado foi o vencimento desses tributos e não o dever de retenção, né? Então não é recomendável que nenhuma empresa deixe de fazer as retenções, que ela continue fazendo as retenções, mas o que a gente recomenda para os contribuintes que querem se valer dessa postergação é que busquem o judiciário para que desonerem aqueles tomadores de serviço, aquelas pessoas que adquirem mercadorias de fazerem essa retenção em nome desses contribuintes. Caso não haja um provimento judicial e haja a retenção, o não recolhimento pode trazer, inclusive, como a gente sabe, implicações, reflexos criminais, né? Então não se recomenda que deixe de fazer a retenção, mas que o contribuinte busque o judiciário e que essa decisão, essa tutela obtida junto ao judiciário seja como um ofício para aquelas empresas que tomam serviço ficarem mais seguras para não fazer a retenção. Você vai até o tomador de serviço e fala, ó, você não está obrigado a fazer essa retenção porque eu tenho aqui essa liminar, esse provimento e ele vai ser específico nesse sentido. E, Vitor, o que eu queria saber agora é o seguinte, o judiciário já tem proferido decisões favoráveis ao contribuinte nesses casos, garantindo ao contribuinte que as fontes pagadoras não façam a retenção? Logo na primeira postergação, pela portaria 139 do Ministério da Economia, muitos contribuintes foram ao judiciário para buscar isso e, pelo menos, quatro liminares foram concedidas, que a gente tem notícia, ela foi amplamente divulgada na mídia especializada, então, contribuintes conseguiram, há precedentes sobre isso e agora, com essa nova postergação, nada impede que os contribuintes busquem novamente esse provimento perante o judiciário, que é um provimento com bom embasamento no nosso entender. Bom, Vitor, muito obrigado, agradeço a presença, eu vou pedir para que você espere um pouquinho, porque algumas perguntas devem ser feitas, aqui reitero que as pessoas que estão assistindo agora façam perguntas, só se identificando com o nome e e-mail, para que nós possamos ou responder ao vivo, o que é bem mais interessante, ou se não, caso não tenhamos tempo, depois nós respondemos por e-mail para você. Vitor, muito obrigado, vou pedir que você espere só um minuto. Obrigado. Bom, gente, agora para o segundo bloco, nós vamos contar com a participação do sócio da área presidenciária do WFARIA Advogados, o Pedro Accio. Pedro, bom dia. Bom dia, Leonardo, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Bom, Pedro, os contribuintes têm travado uma verdadeira batalha com o Fisco Federal agora no judiciário, para afastar a cobrança da contribuição para o SEBRAE, e que também é destinada para a Apex e a BDI. Eu gostaria só que você nos explicasse no que consiste essa tese de inconstitucionalidade e como é que está essa discussão hoje no judiciário, como é que está o placar disso. Ótimo, vamos lá. Uma questão muito importante. No Supremo Tribunal Federal, a ministra relatora Rosa Weber decidiu em favor dos contribuintes que a contribuição para o SEBRAE e por extensão à Apex e à BDI, ela seria inconstitucional. E qual o motivo disso? Essa contribuição é uma contribuição que existe desde 1990. Em 2004, o Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu que essa contribuição seria constitucional, mas ele não analisou essa questão se ela teria ou não fundamento de validade no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição Federal. Qual que é a discussão de fundo, na realidade? A emenda constitucional número 33, de 2001, ela passou a estabelecer qual seria a base de cálculo das contribuições sociais, corporativas, as contribuições de intervenção no domínio econômico. Então, ela estabeleceu quais seriam essas bases de cálculo previstas no artigo 149 da Constituição Federal. E nessa, na classificação, nos indicativos dos dispositivos, não existe nenhuma expressão, nenhuma base de cálculo de folha de salários, de folha de pagamentos. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que essa contribuição para o SEBRAE era uma contribuição de intervenção no domínio econômico. O Supremo Tribunal Federal já tinha reconhecido, em 2004, que essa contribuição tinha fundamento de validade no artigo 149, mas já em 2004 ele já poderia ter entrado nesse mérito. O fato é que essa discussão não trazia esse debate sobre se a emenda constitucional número 33, de 2001, ela não trazia uma base de cálculo de folha de salários. Então, essa questão chegou no Supremo Tribunal Federal só agora. Veja bem, quase 20 anos depois, a gente está discutindo, quase 30 anos depois da instituição da contribuição, a gente está discutindo a sua constitucionalidade, né? E o placar, por enquanto, é de 1 a 0 em favor dos contribuintes. O ministro Toffoli pediu vistas, mas nós acreditamos que a gente deve ter um desfecho dessa discussão ainda esse ano. Bom, Pedro, eu acho que está esclarecido. Agora, uma pergunta importante. O julgamento começou, já tem um voto favorável aos contribuintes, isso deve ter algum desfecho, não vai demorar mais 30 anos, já que o julgamento começou. O que eu gostaria de saber é o seguinte, para aqueles contribuintes que ainda não estão discutindo essa contribuição, o que vale mais a pena, entrar com a ação agora ou esperar terminar a discussão no âmbito do STF, para que, então, eles tomem alguma providência? Tá, ótima colocação, Leonardo. Vamos lá. As discussões, elas podem, no âmbito do Supremo, ter um julgamento que nós chamamos de um julgamento prospectivo, né? Então, vamos supor que o Supremo Tribunal Federal venha ali nesse processo e fala, olha, para esse contribuinte que se está discutindo, né, esse contribuinte eu vou dar o direito dele daqui para trás, né, desde o momento que ele entrou com a ação para trás, mas para todos os demais eu vou fixar essa tese daqui para frente, tá? Então, nessa condição, vale a pena, sim, ingressar com uma ação judicial, tá? Lembrando que essa ação judicial, ela não precisa tratar única e exclusivamente da contribuição para o SEBRAE, né? Existem diversas outras contribuições sobre a folha de pagamento que podem ser discutidas também, mas vale a pena entrar com uma ação, sim, tá? Porque o momento que você entra com a ação, você congela os últimos cinco anos, né, para a recuperação. Então, se você esperar para entrar com uma ação no final do ano, esperando uma decisão do Supremo, não supor que não saia a decisão no próximo mês, tá? A gente sabe que a pauta do Supremo é bastante volátil, né, e a gente percebe também que o ministro Toffoli, ele tem segurado a pauta de alguns temas tributários, como, por exemplo, do terço de férias, há mais de ano, ele retira de, ele pede vistas, fica com o processo consigo, e essa pauta não volta, né? Então, os contribuintes não têm ali processos tributários relevantes no que diz respeito à tributação de salários voltada para a pauta. Então, mais por esse motivo, também convém que a empresa ingresse como ação judicial. Bom, entendido, Pedro. Mais uma pergunta, você mencionou em discutir as outras contribuições para terceiros, a gente sabe que essas contribuições têm um peso bem relevante na folha de salário dos contribuintes, elas atingem até 5,8%, e o que eu gostaria de saber é como é que essa discussão afeta as demais contribuições para terceiros, e em relação a essas contribuições, existem outras discussões, discussões paralelas a essa, que também já estão para serem decididas no Supremo. Ótimo. Bom, uma discussão bastante semelhante a essa discussão do CEDRAI é a discussão sobre a funcionalidade da contribuição para o INCRA, né? A contribuição para o CEDRAI, ela já foi caracterizada como uma contribuição de intervenção no domínio econômico, e a contribuição para o INCRA tem a mesma natureza. E ela já está pautada, quer dizer, não está pautada, mas ela já teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ela já foi reconhecida como constitucional, só que, assim como a contribuição para o CEDRAI, ela não, a discussão não tinha sido, não tinha aventado, não tinha abordado essa discussão da emenda constitucional número 33. Então, nós esperamos que o desfecho que tiver a contribuição para o CEDRAI, de 0,6%, também será o mesmo desfecho dado para a contribuição para o INCRA, tá? É um valor pequeno, 0,2%. Mas pensando em cinco anos, pensando na Selic, pensando pelo tamanho da empresa, a discussão vale muito a pena. E tem mais uma questão, isso eu estou falando só dessas duas contribuições. A gente também tem a contribuição para o SESC, SENAC, SESI, SENAI, SENAT, temos também a contribuição para o FNDE, que é o Salário Educação. A contribuição para o Salário Educação já foi julgada constitucional pelo Supremo em outra oportunidade, mas também essa discussão, sei lá, teria fundamento ou não no artigo 149, não foi trazido à baila, né, no processo. E as discussões relacionadas ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, também não foram trazidas com esse viés. Nós já temos, no judiciário, alguns julgados de alguns tribunais regionais federais, né, segundo instância, decidindo em favor dos contribuintes, nesse mesmo sentido. Olha, as contribuições para o Sistema S como um todo, e também a contribuição para o Salário Educação, teriam fundamento de validade no artigo 149, e, portanto, não poderiam ser cobrados dos contribuintes, tendo em vista que a base de cálculo não tem a palavrinha ali, folha de salários, folha de pagamentos. Ou seja, existe uma discussão muito relevante, de como você mencionou, cerca de 5,8% da folha de pagamentos, que está, sim, podendo ser colocado como inconstitucional, né, e um valor muito expressivo que as empresas recolhem, Leonardo. Bom, Pedro, não, excelente. O que eu gostaria de saber é o seguinte, tá, nós temos um excelente prognóstico em relação a essa tese da inconstitucionalidade da contribuição para o SEBRAE, agora com voto favorável da relatora, mas vamos supor o pior cenário, vamos supor que essa tese não acabe se sagrando vencedora no Supremo, tal que nós, assim, eu repito, nós esperamos que não aconteça, nós esperamos que, de fato, os contribuintes vençam essa batalha. Mas supondo-se que não, existem outras discussões hoje com alguma relevância no Poder Judiciário para discutir essas contribuições para terceiros? Sim, eu vou destacar duas delas, tá? A primeira, que é de senso comum, pelo menos assim, quem advoga na área há muitos anos e já tem um conhecimento bastante aprofundado do assunto, leva também aquela velha discussão das verbas indenizatórias para as contribuições de terceiros, né, então, se as contribuições de terceiros incidem sobre a remuneração e indenização, remuneração não é, portanto, todas aquelas verbas indenizatórias, aviso pré-vindenizado, terço de férias, salário e maternidade, né, embora algumas delas não sejam indenizatórias, o Poder Judiciário assim as denomina. Fato é que, ou horas extras, fato é que vale a pena, assim, levar todas essas discussões, né, a base de cálculo é a mesma da contribuição previdenciária patronal de 20%, que o SAT RAT, vale a pena levar essa discussão para o Judiciário, ou seja, tentar reduzir a base de cálculo dessas contribuições, desse 5,8%, né, reduzir essa base de cálculo para excluir essas verbas indenizatórias, né, então, só repetindo horas extras, terço de férias, salário e maternidade, salário e maternidade, aliás, vai ser julgado amanhã pelo Supremo Tribunal Federal, com a carta 4 a 3 em favor dos contribuintes, então, é, quem não entrou com essa ação relacionada ou à contribuição de terceiros ou à contribuição patronal do SAT RAT, vale a pena entrar com essa ação, ou acompanhar, pelo menos, o julgamento do Supremo Tribunal Federal amanhã, vai ser um julgamento, o placar já está favorável ao contribuinte, acho que, com certeza, ele deve se manter favorável, até porque é uma questão de isonomia, né, não faz sentido a gente ter uma tributação do salário e maternidade, isso aumenta ainda mais a disparidade de gênero entre homem e mulher, e faz com que muitos empregados deixem de contratar mulheres, porque o valor que paga para o salário e maternidade, eles acabam mantendo o benefício. Bom, essa é a primeira discussão. A segunda discussão, que também está ganhando muita força no STJ, a gente já tem decisões, né, da primeira turma do STJ, é no sentido de limitar a base de cálculo das contribuições de terceiros a 20 salários mínimos. Vejam, eu não estou falando de limitar a base de cálculo da remuneração de cada empregado a 20 salários mínimos. A última decisão do STJ deu a entender que a limitação da base de cálculo é de 20 salários mínimos por empresa para cada entidade, né, então isso representa um valor muito expressivo que está sendo colocado em discussão. Lembrando que essa discussão foi, está sendo tratada ainda pela primeira turma, a segunda turma ainda não apreciou essa questão, mas é algo muito, muito relevante, do ponto de vista econômico, é um, nossa, um caminhão de dinheiro, assim, algo muito relevante, não foi muito aprofundado essa discussão, se, na verdade, a limitação da base de cálculo deveria ser por empresa, né, da folha de salários como um todo, ou se deveria ser por empregado, mas é algo muito relevante que os contribuintes que não ingressaram com essa ação, nós sugerimos que o façam. Bom, Pedro, muito obrigado, eu vou pedir para que você espere um minutinho aqui com a gente, tá, online, eu vou chamar de volta agora o Vitor Corrade, porque alguém fez aqui uma pergunta, eu acho, Vitor, que você já, inclusive, abordou essa questão na sua última resposta, mas só para a gente deixar claro, né, a pessoa aqui faz a pergunta questionando se a fonte pagadora, quando ela faz a retenção, se ela pode se beneficiar também dessa prorrogação de vencimento, ou seja, se a fonte pagadora pode reter e simplesmente não recolher porque houve a postergação do vencimento desses tributos. Exatamente, a gente abordou rapidamente, eu posso ser mais específico, a nossa recomendação é exatamente para as empresas que se encontram nessa situação, elas são obrigadas a reter o valor na tomada de serviço, porque não está postergado, não está diferida a necessidade de retenção, então ela é obrigada a reter, e para ela, como não se trata de recurso próprio, como não se trata de um valor que diz respeito à atividade dela mesmo, ela é obrigada a repassar para os cofres do governo, porque o PIS e a COFINS referentes à retenção não tiveram uma postergação específica, a gente pode até defender perante o judiciário que o PIS e COFINS que deveriam ser retidos do contribuinte, devesse também ser especificamente destacado ali, mas fato é que para as empresas que devem reter, elas não podem deixar de recolher, porque surge aí um risco grande, elevado de enquadramento no crime, na tipificação de crime contra a ordem tributária, a apropriação indébita tributária. Então, realmente, a gente não recomenda que as empresas não façam o repasse ao governo desses valores retidos. Bom, Vitor, muito obrigado, a gente até tem algumas outras questões aqui, mas nós estamos com o tempo esgotado, queria agradecer muito a presença de vocês dois, e espero ver vocês nas próximas semanas, tá bom? Bom, pode falar aí. Obrigado, Vitor. A participação e espero estar de volta aqui em breve. Combinado, tenha uma boa quinta-feira. Então, bom, nossa edição, nossa sétima edição se encerra agora, não se esqueçam de adicionar o WFARIA Advogados no LinkedIn, e também se inscrevam no nosso canal no YouTube, fazendo a pesquisa por WFARIA Advogados. E se você assistir esse vídeo já gravado no YouTube, por favor, marque o curtir e ative as notificações do nosso canal. Tenha um excelente dia e até a semana que vem.